Bom pessoal, nós trouxemos aqui a informação pra vocês de que a Marília Mendonça faleceu no acidente de avião Até agora eu não entendo porque a assessoria deu a primeira informação que ela estava bem Logo depois foi confirmado aí, o corpo dela foi retirado com a camisa xadrez, né? E essa foto aí que eu mostrei pra vocês, e agora eu vou rodar aí pra vocês uma sequência de stories que ela fez Com essa camisa xadrez, sobre a passagem dela por Minas Gerais, que era de onde ela estava vindo, gente Ela estava vindo de Minas Gerais, e antes de tudo isso, há duas horas atrás, duas horas antes dela morrer Ela publicou esses stories aí que eu vou rodar, esses reels, né? Que eu vou rodar aí pra vocês agora Confiram só, é muito triste mesmo Fim de semana de shows em Minas Gerais Cachaça Regional Queijo Canastra Pão de Queijo Feijão Tropeiro Expectativa Veja você Realidade Feijão Tropeiro 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 Feijão Tropeiro